Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem, que é uma maquiagem de índia. É uma índia mais moderninha, rosinha, é bem fácil de fazer, com certeza você tem todos os produtinhos aí na sua casa, tá bom? Espero que vocês gostem. Essa maquiagem você pode usar tanto pra carnaval, se você fosse fantasiar de índia, ou mesmo pra uma festa fantasia, que você faz em casa, super rápida, super prática, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos lá pro vídeo. Então pessoal, eu vou começar a fazer a marcação. Primeiro eu vou fazer a marcação daqui do nariz e da sobrancelha, que a maquiagem da índia, ela tem essa parte aqui como se fosse uma máscara vermelha. Então eu vou começar a marcar com esse lápis aqui, que é da Louis Ancy, ele já tá meio velhinho, que um lado ele é luminoso, e do outro ele é preto, tá? Então eu vou começar a fazer a marcação aqui pra gente ter uma base, tá? Então vamos lá. Aí você faz assim mesmo, é do tamanho que você quiser, que você achar melhor, tá? E agora eu vou usar uma sombra vermelha, eu vou escolher aqui uma sombra vermelha. Ou se você quiser de outra cor, acho que eu vou usar... Então pessoal, eu vou usar essa sombra aqui rosa, porque eu tô sem sombra vermelha. Eu não tenho sombra vermelha, então eu vou usar esse rosa aqui, que ele é bem forte, eu acho que vai ficar bem legal. Então é só a gente passar dentro desse quadrado que a gente fez, tá? E é pra passar em tudo, é... Pode misturar o preto, não tem problema não, tá? Que o preto ele vai dar tipo uma esfumada, não tem problema não. Geralmente é vermelho, tá gente? Mas essa maquiagem, pra você usar pro carnaval, pra você usar em festa fantasia, você não precisa fazer o convencional que é o vermelho. Você pode fazer de outras cores, igual eu tô fazendo. Até porque eu não tenho... A sombra vermelha. Bom, depois de fazer nos dois olhos, tá vendo? Na pálpebra toda, é aqui nos cantos, tá vendo? Então, a demarcação preta que eu fiz era só pra ter uma noção até onde ia. Aqui na testa você pode fazer tanto reto quanto curvadinho, assim igual eu fiz. E eu vou usar agora esse meu delineador, da Candice Berenice, pra poder fazer aqui os pontinhos que é da maquiagem mesmo. Aqueles pontinhos que eu fiz no começo foi só pra ter uma base, porque eu tirei ele, você percebeu? Então, vamos lá que eu vou fazer os pontinhos. A quantidade de pontinhos é de acordo com o que você quiser. Tá vendo? Aí você faz quantos pontinhos você quiser. Agora eu vou preparar, fazer um esfumado preto no olho pra ficar mais bonito. Vamos lá. Então, pessoal, pra fazer o esfumado preto, eu vou usar essa minha paleta de sombra da Luiz Ansa. Ela é bem velhinha, que eu já usei ela bastante. Eu vou usar esse preto aqui, eu vou usar o mesmo pincel que eu usei pra fazer a máscara. Eu vou usar ele sujinho mesmo, não tem problema. É só uma dica que eu esqueci de dar pra vocês. Pra você fazer com que a sombra fique mais viva, você passa um pouquinho de água no pincel, água mesmo, e molha na sombra ou no blush, que se você for passar blush mais escuro, que eu já vi meninas passando blush, fica bem legal também, tá? Então eu vou preparar o meu olho com essa paleta aqui da Luiz Ansa, que ela é bem antiga, que eu já usei bastante. Eu só vou esfumar mesmo, tá, gente? Só vou passar e esfumar. Gente, não deu muito certo fazendo com a sombra, que ela ficou muito fraca. Eu usei esse pincel aqui que eu mostrei no começo do vídeo, que ele tem dois lados, que tem o lado que é iluminador e o lado que é preto. Eu passei nos dois, tá vendo? E tô esfumando e tá dando super certo, que ele é bem forte. É só pra esfumar mesmo, tá? Pronto, eu já esfumei os dois, eu acho que ficou bem bonito, tá vendo? Agora eu vou passar aqui na marca d'água, vou passar o preto também pra ficar bem vivo. Vou passar o meu rímel. Eu não vou botar cílios, porque eu não gosto muito de cílios, mas quem quiser botar fica bem bonito. Eu vou passar o meu rímel mesmo, tá? Pessoal, agora eu vou passar aqui uma base. Lembrando que eu preparei minha pele, eu passei o primer, agora eu vou passar a base. Eu vou usar essa base aqui da Mary Kay, que ela é ótima. E eu sempre uso essas esponjinhas, que eu prefiro as esponjinhas do que os pincéis. Então eu vou passar a base só aqui mesmo, pra disfarçar as minhas espinhas, tá vendo? Vou passar um pouquinho aqui. Só um pouquinho mesmo, tá? Vou passar um pouquinho aqui no nariz, vou passar iluminador, pra gente fazer a boca, pra gente acabar com a nossa maquiagem. É uma maquiagem bem básica de índia, tá? Pra quem tá começando com maquiagem. Pronto, eu passei a base, não esquecendo de passar no pescoço, que o pescoço também faz parte. É, agora eu vou passar um pouquinho desse corretivo, que é o corretivo mais claro. Esse meu corretivo aqui, ele já tá bem usado, que eu uso bastante ele, da Ruby Rose, saiu até a tampa. É, eu vou usar ele aqui só pra dar uma iluminada. Vou usar aqui, um pouquinho no nariz, tá? É, eu vou usar esse aqui, que é o mais claro. Vou usar, vou passar com a mesma esponjinha, sujinha mesmo da base, não tem problema não, tá? Só pra dar uma iluminada mesmo. E uma coisa que eu gosto bastante, é quando eu tô passando a base, de passar na boca. Porque ele fixa melhor o batom que a gente for passar, ele fixa melhor. Pronto. Agora eu vou usar, eu vou passar o iluminador, só nessa região aqui do nariz, aqui onde geralmente a gente passa, tá bom? Bom, e como é uma maquiagem pra festa fantasia, pra carnaval, vocês podem usar e abusar do brilho, não tem problema nenhum não, tá? Pode botar bastante iluminador, tá? Tá até com o dedo mesmo, pra ficar bem iluminado. Então, gente, agora eu vou passar o blush. Eu vou usar esse blush aqui, dessa palheta da Louis Anse, que ele é ótimo. Ela vem com essas sombras, ela é maravilhosa. Vem com rímel, vem com um monte de coisa. Então eu vou usar essa daqui. Eu vou usar com um pincel maior, que esse pincel que vem nele é bem ruimzinho. E aí você deixa no tom que você quiser. Eu gosto de mais vermelhinho. Bom, agora a escolha da cor do batom fica a seu critério. Eu usei esse batom aqui, que é o batom Faces da Natura. Essa cor aqui, que ela é tipo uma cor de boca, assim, que ela parece um pouco com a minha máscara que eu fiz, mas não parece tão, tá? De preferência, eu uso um batom que não seja tão molhadinho. Esse aqui já achei bem molhado. Ele é o batom mate cor Nute 3,5 da Natura. Ele é bem bonito e hidrata bastante a boca, tá? E pra finalizar a nossa maquiagem, que eu acho que fica bem bonito, eu vou passar o meu delineador. Deixa eu achar ele aqui. Eu vou usar o mesmo delineador, que eu usei pra fazer minhas pintinhas. Eu vou usar pra fazer uma gracinha aqui na boca, que eu acho bem bonitinho. Ficou meio torto, mas é isso aí. Que eu acho que fica bem legal. Você pode fazer em cima também, mas... Só assim pra mim tá ótimo. E é isso, pessoal. Maquiagem é bem simples, como eu disse aqui na descrição do vídeo. Não tem nada... Hum, acabei borrando aqui, ó. Mas não tem problema, não. Foi só pra demonstrar como fica. Você tem que deixar secar, obviamente. Não fazer a mesma coisa que eu fiz, de falar sem parar. Se você quiser botar cílios, você põe, fica super bonito. Eu não ponho porque eu não gosto muito. Se você quiser, não sei, dar uma complementada com aqueles acessórios de índia também, fica bem bonito. Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês. Botar brinco de pena também fica bem legal. Eu não tenho brinco de pena também. Eu nunca me vesti de índia no carnaval. E é isso, pessoal. É uma maquiagem bem simples, bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Que agora eu vou tirar isso aqui, senão vai sujar meu dente. E é isso. Todos os materiais com certeza você tem na sua casa. Aproveita, deixa seu like, comenta no vídeo. E é isso. Um beijo, tchau. 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 Obrigado.